Um galope que cansa um cachorro é um galope pesado, não é? É brincadeira. Aí ele disse, fala meu patencista do Juazeiro, tô dessa idade, nunca tinha visto uma onça falar, e o cachorro disse, e nem eu. Aí ele disse, olha como é isso. Mas é, deixa de contar mentiras, dessa de onça aí. Nós ficamos aqui a noite inteira. E vamos cantar um negócio? Vamos. Vamos lá. Quer que eu cante? Quer que você cante. Salve, livro. Num dia de reboco de casa no sertão do Nordeste, é o dia da grande festa, da grande reunião. Há dois tipos de reboco de casa. O de barro sacudido, e aquele do sujeito que passa a colher de pedreiro na parede, para ficar bem lisinha, essa é a casa do sertanejo mais caprichoso. E então o pai de família também caprichoso, só leva sua filha pra um lugar desse, pra se divertir, e gozar do momento mais significativo. Então pra lá me dirigir, para encontrar-me com a mulher amada, que esse pai de família era tão exigente, que quem quisesse ver uma de suas filhas, tinha que ser na igreja, dia de missa, ou num reboco de casa. Pra lá me dirigir, que eu não sei por que a dança dá tanta liberdade. Na rua nem sequer a gente podia pegar na mão, mas deixava dançar. Era a hora da maior aproximação. Peguei na cintura, saí cortando o chão pelo pé com ela. E lá pras tantas, chameia pra perto e disse, ô minha filha, Você gosta de mim? Ela disse, Cuidado que o menino vem aí. Os irmãos vinha dançando encostado pra vigiá-las. Nessa advertência, tangi pra lá, me distanciei, e mais adiante chameia de novo pra perto. E aqui eu disse no ouvido, eu disse, ô minha filha, quando é que a gente se vê de novo? Ela disse, só sábado. Esperar que viesse oito dias. Oito dias pra eu reconto com a mulher amada. E nessa conversa de esperança, a noite passou depressa demais. Lá minha madrugada, a barra quebrante, sol saindo, acabou-se a festa. Saí com o tom da sanfona no ouvido, e a cor do vestido dela na lembrança. E foi a grande motivação do chote que fez. Luiz Gonzaga, o rei do baião, gravou. Quinteto violado. E agora com eles presentes aqui me acompanhando, e também no disco que fez. Vamos simbora, menina. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o solo tá fumando, tá gemendo, eu vou dançando e vou dizendo, eu sou frio pra ela só. E ninguém nota que eu tô me conversando, nosso amor vai aumentando, pra que coisa mais... Vamos lá, agora. Todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo, todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece, ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igual a lábua. Mas todo, todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Mas todo, todo tempo, quanto houver pra mim é pouco, pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Quanto der pra mim é eu, pra dançar com meu vizinho numa sala de vermelho Quanto der pra mim é eu, pra dançar com meu vizinho numa sala de vermelho